Hoje eu me deparei com uma situação muito complicada devido ao controle da lagarta na soja. Por quê? Eu conversando com o produtor rural, ele já tinha feito três aplicações e não está conseguindo fazer o controle. Lá eu verifiquei que tinha lagarta licoveia para lagarta falsa medideira. Os produtos que estavam utilizando no preparo da cauda e aplicando, não está simplesmente patinando e não está conseguindo fazer o controle das espécies de lagarta. Nem os defensivos não estão conseguindo ir a controlar. Conversando com ele, fui fazer o levantamento e verifiquei que tinha algo errado. Por quê? Primeiro, as aplicações estavam sendo feitas durante o dia. É muito difícil você pegar e conseguir ter sucesso no controle de lagarta, principalmente o controle curativo. Que aí você deixou ir para fazer esse controle quando estiver causando danos econômicos. Ter sucesso nesse controle fazendo aplicação durante o dia. Porque a espécie de praga, ela tende a ficar escondido. A soja causa ali um efeito que nós chamamos aí de efeito guarda-chuva. Essa lagarta fica por baixo da folha da soja. Aí fica difícil aí de qualquer aplicação aí atingir o alvo. Então, fica super complicado. Um outro erro que estava cometendo e cometeu nas três aplicações. São erros muito graves. Por quê? Hoje, os produtos, principalmente, é tanto defensivo quanto produto na área nutricional, quanto os defensivos. Do ano de 2000 para cá, todos esses produtos estão sendo desenvolvidos para trabalhar com baixa vazão de água. E a maioria dos produtores rurais estão ignorando essa mudança. Porque até o ano de 2002, 2003, a maioria dos produtos rurais fazia aplicação utilizando no mínimo 200 litros de água por hectare. Padronizava 200 litros de água por hectare, certo? E pronto. Hoje, mais de 80% aí dos defensivos e dos produtos agrícolas são desenvolvidos para trabalhar com um volume de vazão no máximo, certo? De 120 litros de água por hectare, tá? Aí eu fui verificar, ele estava trabalhando com um volume de água de 200 litros de água por hectare. Então, numa vazão de 200 litros de água por hectare, você simplesmente perde a eficiência, certo? Dos produtos que você está utilizando ali na cauda. Principalmente dos principativos. Por quê? Vai cair na folha com baixa concentração. Então, você está fazendo uma grande diluição nesses produtos. Então, fazendo uma grande diluição, você vai ter o quê? Uma baixa eficiência. Esses dois motivos relacionados aí, vazão de água e horário de aplicação, simplesmente está gerando aí um custo de duas aplicações a mais. Hoje, ele estava fazendo a terceira aplicação. Ou seja, bastava ele fazer uma aplicação. Se tivesse feito ela correta. Então, gerou um custo de duas aplicações a mais. Ou seja, isso provavelmente tomou dele uma boa margem de lucro. Nós trabalhamos em cima de obter o quê? Uma boa margem de lucro. Tem que produzir, mas tem que ter uma boa margem de lucro. Eu fui verificar esses dois erros gravíssimos, certo? Expliquei detalhadamente, tá? E mostrei que a próxima vez que forem aplicar, procura fazer do jeito que eu estou falando. Controle de lagarta, fazer aplicações durante a noite. E baixo vazão de água. Trabalhar com um volume de água, no máximo, 120 litros por hectare. Passou disso, a chance de você ter controle sobre a espécie de praga que você está querendo controlar é muito pequena. Ok?